O que é o conceito de negacionismo e revisionismo? Talvez o exemplo paradigma dos negacionismos, a negação da existência do Holocausto ou de alguns dos seus elementos constitutivos, como, por exemplo, a execução nas câmaras de gás. No entanto, existem visões que são mais matizadas, mais nuançadas, as quais nós costumamos chamar de revisionismos. O historiador italiano Enzo Traverso costumava pensar em três tipos de revisionismo. O primeiro deles seria o revisionismo fecundo, que tem a ver com a revisitação a determinadas fontes e fatos já conhecidos dos historiadores, com o objetivo de, através de novos olhares, novos métodos, procurar respostas para questões não tão bem resolvidas assim do passado. Esse exercício, inclusive, pode ajudar a corrigir, inclusive, algumas injustiças e também recuperar passados eventualmente omitidos, ignorados, enfim, pelas sociedades. Existiria também, segundo o Traverso, um revisionismo que é de ordem discutível, ou seja, um exercício historiográfico que, à luz de interesses políticos do presente, não necessariamente inventa fatos que não aconteceram, mas que apresenta esses fatos de maneira seletiva, sem a devida contextualização e sem a devida apresentação de outros fatos que ajudem a nuançar essa realidade. E, por fim, haveria os revisionismos que são de ordem nefasta, que buscam reabilitar figuras e personagens, regimes autoritários do passado. O professor Marcos Napolitano também fala em revisionismos que são de ordem ideológica, que, à luz de interesses políticos do presente, buscam reinterpretar o passado a partir dessas motivações. Bom, acho que uma das principais características dos públicos antistruturais é o fato de que eles mimetizam formas hegemônicas de comunicação. E isso faz com que muitos deles se apresentem de maneira ambígua no debate público e eles se relacionem com a autoridade institucional de maneira ambígua. Então, ao mesmo tempo em que esses públicos entendem as elites culturais, sobretudo, como resultado da infiltração, do marxismo cultural no seio da sociedade, também entendem que alguns dos resultados dessa infiltração, por exemplo, os saberes universitários, acabam sendo por eles apropriados. Como, por exemplo, a ideia de você utilizar titulação acadêmica nessas produções. Quer dizer, no caso da Brasil Paralelo, você não tem lá simplesmente tiozões do zap, apresentando teorias conspiratórias caricatas, mas sujeitos que se apresentam como cientistas políticos, como presidentes de instituto, como professores de história, enfim, para tentar emular um pouco dessa autoridade. Num certo sentido, isso reflete um pouco do que é a postura dessas lideranças políticas das novas direitas no presente, que estão o tempo todo tentando resolver essa contradição entre ser antissistema e ser governo ao mesmo tempo. Isso foi o que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Durante os quatro anos, o governo Bolsonaro foi um esforço no sentido de se apresentar como um governo que, ao mesmo tempo em que era governo, era também uma energia antissistema. Como boa signatária das ideias do Olavo de Carvalho, a Brasil Paralelo acredita na ideia de que a esquerda, consciente da sua impotência no fronte da luta armada, teria deslocado, portanto, a sua atuação para o campo da cultura através de uma estratégia que é conhecida como marxismo cultural, ou seja, de infiltração na cultura, seja nas universidades, nas artes, no jornalismo e também na educação básica. Daí a ideia de você pensar que esses espaços são espaços que servem para doutrinar as pessoas que, então, inconscientemente reproduziriam valores que são marxistas e que teriam, por finalidade, destruir as bases da civilização ocidental. A popularização dessa noção é fundamental no sentido de alimentar, portanto, essa percepção de jornalistas, de pesquisadores, de cientistas e, inclusive, de professores, e, inclusive, os professores de história, como se fossem aliciadores, digamos, das mentes e dos corações dos estudantes, que, portanto, não teriam idade o suficiente para discernir o que esses profissionais estariam fazendo com eles. Acho que, nesse sentido, também vale pensar que esse tipo de elaboração se apropria bastante da crise que a gente vive hoje, que a Letícia Cesarino chama de crise do sistema de peritos, um momento em que a autoridade anteriormente conferida a professores, pesquisadores e cientistas se vê mais abalada do que nunca, na medida em que outros mediadores do real começam a se legitimar no debate público justamente a partir desta oposição em relação a esses públicos que nós chamamos de dominantes. Então, daí a ideia de você pensar que nesta camada, que é a camada antistrutural dos veículos alternativos de mídia, tudo seria verdadeiro. E, do outro lado, essa produção dos públicos dominantes, que a gente pode pensar no jornalismo e da historiografia profissional, que seria um resultado de alguma agência conspiratória contra o cidadão comum. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.